O meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Eu seguirei. Mestre. Vocês também. Sim, vocês, Tiago e João, venham. Me sigam. Eu vou levar os peixes ao mercado e liquidar a dívida do Simão. E arrumar gente para cuidar dos barcos de vocês. Tem certeza? Claro que tem, vão. O que você vai dizer aí, irmão? Vocês foram chamados pelo homem por quem oramos nossas vidas inteiras. E me pergunta o que eu vou dizer se não aparecerem para jantar? Bom, agora. Eu nem sei por que estou aqui. Normalmente, são os alunos que escolhem o mestre, não o contrário. E eu nem sou aluno. Eu também não. Foi o Tadeu que me apresentou a ele. E se conheceram onde? Foi num trabalho durante uma construção em Bethsaida. Ele não escolheu exatamente os melhores e mais brilhantes alunos. Espera. Ele trabalha? Bom, até pouco tempo. Ele não é um rabino diplomado. Sim, mas eu achei que ele não tinha casa, não tinha emprego. Ele não tem casa permanente. Ele é pedreiro? Como você? Na verdade, artesão. Ele também me ensinou e me pediu para segui-lo. Disse que estava construindo um reino, uma fortaleza mais forte do que a pedra. E eu acreditei nele. O que vocês estavam construindo, Bethsaida? Era algo de utilidade pública. Um aqueduto? Não, mas uma coisa mais humilde. O que era, então? É que não é apropriado dizer na frente de uma mulher. Eu já vi e ouvi coisas que seu sangue viraria gelo. Uma latrina? Espera. Gelo? Sim. O nosso mestre estava construindo uma latrina. Trabalho, trabalho. Eu estava quebrando pedras para o muro de contenção e ele construindo uma rampa de tábuas de cedro para que os aleijados e idosos pudessem acessar sem ter que subir as escadas íngremes. Mas por que ele não os curou para que eles pudessem subir sozinhos? Ele sempre disse que o tempo dele ainda não chegou. Sabe o seu nome? A captura dos peixes? Por que ali era hora de milagres e não em outros momentos? Porque foi em particular. Ele ainda não exibiu seus sinais aos outros publicamente. O que o impede de tornar público o seu ministério? O vento sopra para o sul ou para o leste? Você não sabe o porquê. Uma latrina. É melhor não espalhar isso por aí. Encham esses potes com água. Eu não sei se você ouviu direito, mas ficamos sem vinho e não sem água. Eles são do mesmo tamanho que as suas talhas? Dentro do possível, sim. Dá no mesmo se a gente encher até a boca. Você é uma pessoa muito responsável, não é? A gente está no meio de uma crise. Me disseram que você tem uma solução. Você sabe por que os potes para os rituais de purificação são de pedra? O quê? Você me ouviu. Porque a pedra é pura. É menos provável que mancha ou quebre. E ela não pode ficar impura. Isso. Eu quero que encha esses potes com água até a boca. Por quê? Vocês o veram. Busquem água. Rápido. Falem para todos que encontrarem, que parem o que estão fazendo e ajudem. Baseado nas suas instruções, eu não vejo uma solução lógica para o problema. Vai ser assim algumas vezes, Tomé. O que você disse? Eu não repreendo você. É bom fazer perguntas. Buscar entendimento. Não temos tempo para isso. Eu conheço um homem como você, em Carfar, não. Sempre contando. Sempre medindo. Esse é o meu trabalho. Com que as pessoas acham que eu não fiz bem essa noite. Junte-se a mim. E eu mostrarei uma nova forma de contar e medir. Uma forma diferente de ver o tempo. Ir com você para onde? Eu não consigo entender. Fique observando. Mateus! Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está? Gaius, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus, protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Matheus, acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Matheus. Sim. Vamos. Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Matheus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso, não serão problemas de noite. Você é o anfitrião. Salão. Salão. É bom ver você aqui. Eu sou o Felipe. Espera. O João lhe contou? Não. Eu me lembro do seu rosto. Você estava com André no dia em que eu fui batizado por João. Aliás, como está o meu velho primo? Bom, eu não devia chamá-lo de velho. Nós temos a mesma idade. Sua reputação com o Roma está baixa, mas... Seu ânimo está em alta. Faz bastante sentido. Ele me enviou com uma mensagem. Queria que eu lhe contasse algo. Em meu nome. Isso é bom, porque eu também tenho uma coisa para lhe dizer. É uma mensagem muito curta. Só duas palavras. A minha também é curta. Siga-me. Então, o João acha que você está pronto? Sim. Ele falou com uma pessoa. Então, vamos. O João falou com uma pessoa da última vez que esteve na prisão. Uma pessoa? Um fariseu. Estava aflito com o milagre que testemunhou no bairro vermelho em Cafarnaum. Ah, sim. Eu conheço esse homem. Conhece ele? Sim. Eu posso até chamá-lo de amigo. João me disse para esperar qualquer coisa. E não esperar nada. Mas acho que ficarei aflito em saber que você é amigo de um fariseu. Ele vai superar isso. Bom, aí ficamos sabendo do que você fez em Canaã. E foi tudo que João precisava ouvir. Ele manda lembranças. E você? Uma pequena oferta. Pequena? Jamais. Você será o mais experiente de todos os meus discípulos. João dificilmente segue um padrão. Melhor ainda. Mestre. Ora. É uma boa noite. Sabe quem está aí ao seu lado? É o meu amigo. Natanael. Sim. Em quem não há falsidade. Como é que é? O homem muitas vezes é desonesto. E Israel começou com Jacó. Um pouco falso, não é? Sim. Mas uma das melhores coisas em você é que você é um verdadeiro israelita. em quem não há engano. O que você disse sobre mim? O que é isso? De onde me conhece? Eu já te conhecia antes do Felipe te chamar para vir e ver. Não olhe para ele. Olhe para mim. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho. Eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Mestre. Aí está. Tu és o filho de Deus. O rei de Israel. Eu sabia. Bem, não demorou muito, não é? Ele não brinca. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Como Jacó, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Que a propósito sou eu. Sim, eu percebi. Bom, eu sei que você gosta de ser claro. mestre. Desculpe interromper, mas o João acabou de chegar com uma mensagem da Síria. Ele voltou. Sim. Disse que as pessoas já estão se reunindo para encontrar o senhor. Muitos com feridas para serem curadas. Sua fama está se espalhando do jeito bom. Deve descansar, mestre. Nós devemos sair bem cedo. Obrigado, meninos. Obrigado. 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 você queria ajudar a construir um lugar de oração, música e salões abobadados que levassem a alma para Deus, não é? Pode começar amanhã? Mas por que o Jessé? Por que o meu irmão entre todos? O homem sofreu terrivelmente por 38 anos. É muito tempo. E como eu chamaria a sua atenção? a minha atenção? Sua ordem o treinou para ser destemido, não? Nenhum senhor senão Deus até a morte. O que eu fiz com o seu irmão não é a última confusão que eu pretendo causar. Você é o Messias, não é? Sou. Então eu farei tudo o que pedir. Eu peço que compreenda a natureza da minha missão, Simão. Sim? Hum. Como? Hum. Como eu mostro? Não é tão fácil com humanos distraídos, hum? Eu treinei durante anos para isso. Estou pronto para executar a sua missão hoje. Veremos. Me mostre a sua arma. Impressionante. Impressionante mesmo. Por essa você não esperava. Mas não tem uso para aquilo? Eu tenho uma espada melhor. Você verá. Temos muito o que discutir. Só seja paciente. Você teve uma semana e tanto? Sem a minha sica, por que precisaria de alguém como eu? Eu já tenho tudo o que preciso. Mas eu queria você. Mas por quê? Você não é o único que entendeu o mal. Mas não se preocupe. Eu estou preparando algo para dividir com o mundo. Por enquanto, querer você ao meu lado tem que ser o bastante. Ninguém vem para o nosso grupo por ter habilidades especiais, Simão. mestre. Sim, Simão. Depois do que você fez no tanque, durante o Yamin Noraim, pode haver algumas pessoas que tentem impedi-lo. Talvez até alguns da minha antiga ordem especialmente se descobrirem que tem uma missão diferente. O que você vai fazer? Impedi-los? Bom, eu teria mais chances se não tivesse jogado minha sica no rio. Quando esse dia chegar, acho que vamos descobrir. é o que você vai fazer. É o que você vai fazer.